Curioso como uma lagarta vem se tornar uma borboleta. E é realmente curioso também que você até nem imagina todo esse processo lá no quintal da casa ou em algum parque. Mas sabe o que é realmente surpreendente? Que existe uma espécie de viveiro de borboletas. Aqui em São Paulo está um borboletário e eu vou conhecer esse lugar e eu quero que você acompanhe também, porque vamos acompanhar de perto todo esse processo de metamorfose. Vamos? Assim que começou o passeio, gente, você tem que ver, já estou vendo várias borboletas aqui. Olha aqui. E ainda vai ter muito mais, viu? Camila, o que é um borboletário para a pessoa que nunca ouviu falar? Um borboletário é um espaço onde a gente tem a criação de borboletas, onde a gente proporciona para o visitante um contato mais próximo com esse tipo de animal. E aqui no borboletário, além dessa experiência com as borboletas aqui dentro, que é possível o visitante estar pegando na mão, inclusive, respeitando os limites da natureza. Principalmente as crianças que adoram também ter essa experiência. E a gente também tem um laboratório onde a gente cuida dos ovinhos e cuida das lagartas também, porque aqui no espaço do borboletário não ficam os ovinhos nem as lagartas. A gente recolhe daqui, leva para o laboratório e elas são criadas lá. Quando elas viram borboletas, a gente solta aqui dentro. E não tem jeito. As borboletas são a atração principal do borboletário que, como a Camila disse, conta com um laboratório só para cuidar das lagartas. Que apesar de não chamarem atenção pela beleza, são elas que no futuro vão passar por esse processo de metamorfose e virar borboletas. Fisiologicamente, a lagarta é um ser que está em crescimento e está se alimentando. O objetivo dela é se alimentar e acumular energia para depois realizar essa metamorfose. Então o metabolismo dela é extremamente acelerado em termos fisiológicos. Ela está comendo, comendo, crescendo, acumulando energia, como se ela estivesse investindo uma mudança que irá acontecer a posteriori. A metamorfose começa com uma destruição completa da lagarta. Dentro da crisálida, membros de órgãos da lagarta são digeridas e processadas. É como se houvesse uma reciclagem da lagarta que, a partir de uma sopa, vão ser construídas estruturas adultas, entre elas, as asas das borboletas. É um processo silencioso, sem plateia, mas perfeitamente orquestrado. E que se inicia lá atrás, com a lagarta. Agora estamos no laboratório, o lugar onde a gente queria ver. E, aliás, estamos vendo aí as pessoas trabalhando com um monte de lagartas. Meu Deus, assim como aquela que você está com a mão. Exatamente. Aqui a gente tem as lagartas, elas estão em potes, se alimentando da sua folha específica, né? E todos os dias, esses potes, as folhas são trocadas, né? O pote é limpo e são colocadas folhas novas para elas continuarem se alimentando. Aliás, ela está trocando aí as folhas, né? Exatamente. Meu Deus, tem um monte de buracos em todas as folhas. Exatamente, isso é feito todos os dias. Faz parte da rotina da lagarta. E saber, será que eu consigo? Consegue, ela é super boazinha. Você vai sentir levemente as patinhas dela que estão na frente, que são as patas verdadeiras, que ela tem seis, né? Três pares, aliás. E atrás, você vai sentir como se fossem umas ventosinhas, né? Que são as patinhas falsas, que chamam, né? É só de decoração, então. Exato. É para ela se grudar. Você vai sentir grudando, ó. É verdade. Olha, a sensação realmente é como um bichinho simplesmente andando. Só que a parte mais legal é essa aqui, que gruda. Depois de quanto tempo ela vira uma borboleta? Isso depende do tipo de borboleta, de mariposa. Varia um pouco. Mas, como eu disse, esse período é mais prolongado. Às vezes, alguns meses. E a fase da borboleta, alguns dias. Isso varia também, de acordo com a excitação do ano. Mas a fase mais longa, geralmente, é a da lagarta. A fase da borboleta, depois que ela sai, é mais curta. E ela se reproduz e morre, posteriormente. Agora, o que chama poderosamente minha atenção também, do tamanho da lagarta, depois vem a pulpa. E a pulpa é minúscula, né? Comparado com... É, você tinha uma ali? Exatamente. Tem uma aqui. Dá pra pegar? Bem de levezinho. Porque ela é bem sensível. Como é que passa desse ponto enorme? É, esse negocinho aqui, pequenininho. Porque quem não conhecer, parece uma folha só. Exato. Aí começa o processo de metamorfose, né? Quando ela tá pronta, né? Pro processo de metamorfose... Se mexe. Se mexe, sentiu? Se mexe. Se mexe e é geladinho. Gelado? É. Então, tem muita coisa acontecendo aqui dentro. Tem. Muita atividade aí dentro, né? Porque ela começa a meio que se... Não se derreter, mas ela começa a se desfazer por dentro, né? E aí fica como se fosse uma sopinha. Aí ela começa a tirar a pelezinha dela de lagarta. E ela começa a empurrar, né? Porque ela vai estar penduradinha assim. Ela começa a empurrar, fazer assim. Se vai se trocando de roupa. Exatamente. Até a gente chegar nisso aqui, né? Tá vendo até o restinho dela, da pele dela aqui em cima da pulpa. Certo.